E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera, dessa vez aqui a gente veio trazer pra vocês mais um vídeo de Minecraft E hoje a gente vai jogar o Minecraft como se fosse o Transformers, sim, e eu tô aqui com o Felpudo já também, fala aí Felpudo E aí galera, suave, 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 tranquilo, e o que é isso aqui? Já tem um Energia, Energia, alguma coisa, o que é isso aqui? É um anel, velho? Energia Coroa Ah, alguma coisa, ah, tá, é que eu sou o rei, falou! Mas enfim, Felpudo, hoje a gente tá aqui com essas armaduras aqui, vou lá, você gosta de, de, de... Transformers? Transformers, você gosta? Claro, ué, com certeza, eu sou fantaço Então tá, Felpudo, olha só, já temos aqui todas essas armaduras aqui do Transformers, e o mais legal é que a gente vai conseguir se transformar e poder, vamos, vamos poder se transformar tendo um próprio veículo também, cara, que legal Caraca, a gente vai poder virar eles? Sim, sim, vamos poder virar eles, vamos lá, vamos escolher uma aqui então, eu vou escolher já esse aqui Qualquer um deles, né? É, pode ser qualquer um, eu vou escolher esse daqui, caraca, caraca, já me transformei aqui, já me transformei Nossa, nossa, olha isso, caraca Nossa, olha o meu sol, caraca Meu Deus Caraca, você transformou Vai, destransforma, destransforma, destransforma aí, e transforma de novo Nossa, tem um som muito legal, vai lá É tipo um alienígena Caraca, que legal E olha isso aqui, Felpudo, ó, ó, 3, 2, 1 Você voa? Sim, cara, olha isso Nossa senhora, meu Deus do céu, olha isso Uma animação bonitinha Sim, caraca, e parece que eu vou também, tipo normalzinho Ai, 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 caraca, olha isso Tá, agora olha isso aqui, Felpudo Eu vou me transformar pra você ver, então, beleza? Ok, eu posso ficar falando com a voz, tipo spray? Claro, pode falar sim, porque somos os grandes, poderosos 3, 2, 1, e vai! Caraca, você voa Caraca Você voa, eu ando de caminhão Eu vou também Cuidado! Caraca Ai, calma, como que a gente atira aqui? Caraca, eu tenho nitro, olha isso Cadê? Tem que pegar a espalha Ai, não sei controlar As armas, pega as armas Cadê? Ah, é pra atirar tem que ter as armas, né? Isso Caraca Chegamos aqui na missão Tá, qual que são as armas? Eu não sei direito qual que é Qual que é as armas de cada um Eu acho que... Ah, tá, o Claudio aqui, ó O Claudio Caraca, ai, você tá... Que isso? Desculpa Deixa eu ver Desculpa Atira, atira pra lá pra ver Pra lá Arma de som, ó, parece Ai, acabou Acabou o que? Calma aí, deixa eu colocar aqui Olha assim Caraca Nossa, que legal Deixa eu ver se eu posso Acho que eu não consigo Ah, eu não consigo, acho Eu acho que eu... Eu não botou a esquerda É, não vai, não vai Tá, toma aí Eu vou usar a minha aqui, então Deixa eu ver a minha 3, 2, 1 e... Como que faz pra atirar? Eu botei... Botei esquerda Caraca, não vai Acho que a gente vai ter que recarregar ela Eu acho, meu mundo Tá sendo energia, então Ah, não Agora vai ser ruim Porque a gente vai ficar prevenido Se alguém vier aqui atacar A gente vai ser de... Eu tenho que correr Sim, sim A gente tá meio desprevenível aqui Deixa eu me transformar aqui Pra ver se eu consigo Soltar aqui um míssil Nossa, eu não consigo Caraca, eu não consigo ir atrás de você Ah, eu consegui soltar o míssil Eu consegui Eu coloquei o míssil Nossa Caraca, cadê você? Cadê você? Tô aqui na base, né, base? Calma Cadê você? Toma Ai Calma, desculpa Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Toma Não, menino Eu tô continuando aqui Calma aí Você tem que ficar no survival No criativo não vale Tchau, então Para, eu estou mandando Meu Deus Caraca Cadê você? Cadê você? Eu sou o carro, né Eu não vou Se você parar Eu tô no deserto Eu tô no deserto No deserto? Tá bom Acho que eu te vi Pera Eu vou me pegar Tá bom, então eu vou te pegar Toma Ai Você não vai conseguir Você é um garoto Será que não? Então tá, vamos ver Cadê você? Não Ai, desculpa Vamos voltar pra base Agora Peraí Eu tinha um poder de soltar aqui Mas não tô conseguindo mais Acho que a gente vai ter que recarregar Vamos voltar pra base Você tá muito bonita assim, cara Eu sou bonita Tá, vamos voltar pra base Pra gente poder estar utilizando E testar os nossos super poderes Beleza? Das máquinas e tudo mais Então vamos lá Vamos ver quem chega primeiro Tá pronto? Calma aí, gente Calma aí Três Dois Não Calma Tchau, então Caraca, eu me perdi da base Cadê? Aqui, cheguei Campeão Cadê? Eu me perdi Calma Vem pra cá, meu Calma aí Sério, eu me perdi Ah, tá, achei aqui agora Ai Caraca Muito legal isso daqui Tá E tem A gente precisa recarregar agora, cara Eu só não sei como que a gente pode fazer isso Peraí Tinha uns baús aqui Mas foi explodido, né? É, alguém explodiu Eu não sei Eu não me lembro Você lembra? Ai Eu Longe de mim Longe de mim, meu queridão Tá E ó O mais legal, viu? É que se a gente tirar uma parte da armadura Como que fica? Ai Cara, coloca aí pra mim, velho Coloca aí Nossa, meu Deus do céu Você fica com a cabeça, velho É que eu fui pra academia Mas é só a parte de cima Ah, sim E olha minha cabeça Nossa Meu Deus do céu Caraca Que que é isso? Tá, vamos lá Eu vou colocar aqui agora Aqui no Game Mod Porque a gente precisa pegar algumas coisas Pra gente tentar testar Filpudo A gente precisa ter alguma coisa pra recarregar Eu só não sei como que recarrega Quem souber como recarrega aí As nossas armas Essas coisas aí Comentem nos comentários, galera Porque a gente quer saber, né? Filpudo Tô curioso Quero usar elas, ué Mas vamos tentar Vamos tentar, filpudo Gente, vamos tentar ver A gente consegue Eu acho que tem umas balas Parece que Tem umas balas Tem uns negócios Que é tipo de Power off Alguma coisa Então provavelmente pode ser deles Será? Vamos procurar Vamos procurar Tá, eu vou tentar aqui Peraí Barra Game Mod S Pronto aqui Beleza Tá, olha só Vou colocar aqui um negócio aqui Que eu não sei o que que é isso Tá, tá Vou ter me vestido logo aqui Aí Não consigo Mira pra longe daí, ué Caraca, não dá Tem um negócio aqui Que é uma cabeça Ai Que isso Um tapa ainda Não foi nada de bom Ah tá Ufa Tá, tem isso aqui também Isso aqui que foi o poder É um transmissor E eu acho que a gente consegue Peraí Será que a gente consegue Recarregar nossas armas aqui Deixa eu ver Vou tentar Ah Peraí Será que se a gente colocar Ah não, não é A gente precisa colocar alguma coisa aqui dentro Velho Eu só não sei o que Mostra pra galera Como que você transformou Esse negócio aqui Esse chão aqui Ah, eu vou ter que pegar isso aí Deixa eu ver Calma aí Eu vou ter que pegar de novo E ele que no caso é Caraca, eu não lembro muito bem Mas tá Eu vou mostrar aqui O pessoal rapidinho No criativo Só pra eles verem aqui O poder da minha arma Esse poder aqui É o poder flamejante Olha isso Vai botar fogo Ali tudo, menino Calma aí Eu vou sair daqui Pera Aí Vai Aí, vamos aqui Calma Olha só Tem umas vaquinhas aqui Toma, toma, toma E caraca O poder Ele tem uma animação boa Legal, né Sim, a animação é a melhor coisa Na verdade Eu gosto bastante Tipo de transformação Assim, que é da hora Ai, caraca Você virou um jato Deixa eu virar um pouquinho Use aí Eu vou escolher um Eu vou escolher outro aqui Pode, pode pegar isso Eu vou testar aqui Eu vou testar Eu só não sei Qual que você acha que eu virei Qual que você acha que eu virei Caraca Você virou um super bazucão Caraca Aqui, ó É isso aqui Eu acho Não sei se é Ah, não Não é Espera Ah, eu passei por cima, gente Desculpa Cuidado Você vai destruir o negócio Calma aí Deixa eu ver se é isso aqui Não é também Caraca, me ajuda Qual que é agora? Eu não lembro Vamos captar as informações Deixa eu ver se é isso aqui É, é Filpudo Ele tá meio que, né Virando já Daqui a pouco ele já vai se transformar Aí no bichão Aí, né, cara Eu já sou Um bicho Deixa eu ver Deixa eu ver se é isso aqui Eu acho que é isso aqui, Filpudo Deixa eu ver Como que funciona, meu Ou não Não sei se é Não, isso aqui é um Pra receber alguma coisa Caraca Eu perdi o negócio Que tinha aqui, galera Ah, tá, acho que eu achei Não sei se é isso não Mas Achei, Filpudo Achei Agora Deixa eu ver Calma aí Fica no survival Fica no survival Calma, estou no survival Vai Aí Aí Caraca Cuidado 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 Nossa Caraca Meu Deus Aqui Olha aí O que aconteceu, Tio Que virou tudo bicho Virou tudo morto Caraca Peraí, a gente se perdeu Aqui, tá aqui no frente Aqui, ó Ah, é O bom é que a gente consegue Ah, é Essa máquina, galera Ele meio que transforma, né, Filpudo Transforma tudo em pedra Tipo Como que é daqui? De titânio É? É É, pedra de titânio, eu acho Caraca Que que é isso? Eu acho que aquele meteoro Que vem junto com os Transformes, sabe? Sim, sim, sim Caraca Meu Deus Que loucura Ah, só que a gente se perdeu Ah, acho que explodiu tudo, né? Explodiu Tudo sumiu Ah, não Caraca, peraí Vamos ter que ajeitar de novo Filpudinho Agora a gente vai poder usar Novamente aquela transformação Lá de seed lá Pra transformar o O bioma nisso Porém, a gente vai ter que sair de perto, cara Porque a gente ficou muito perto Então, dessa vez Eu vou escolher aqui Primeiro, eu vou pegar aqui Esse Porsche aqui, ó Deixa eu pegar aqui Esse outro aqui Não, eu peguei esse daqui Tá, pega esse daí Ah, esse daí eu já tinha um lá Tá, esse Deixa eu ver a transformação Caraca, esse daí é muito legal Olha isso, virou um Porsche Caraca, tenta me pegar, filpudo É uma Porsche muito louca Uh, caraca Eu tô te vendo Eu passei perto Você passou perto de mim Ai, meu Deus Cai na água Calma, calma Vou subir, vou subir Aí Você tá na água Eu também tô aqui perto Calma, calma Eu preciso voltar aqui agora Pra minha basezinha Deixa eu ver aqui Vou pegar aqui agora o outro Você já deu muito rápido Sim, filpudo A gente vai fazer uma batalha Daqui a pouco, tá Eu vou só guardar aqui Essas armaduras aqui Eu vou escolher esse daqui Que é o vermelho Esse vermelho aqui Eu consigo se transformar também Em um super jatinho também, ó Caraca, você tem uma espada muito top Esse aqui eu não consigo voar, né Não, esse é só Só você Transforma, transforma Transforma Não, só se transformar no caso Caraca, que legal, velho Meu Deus Tenta soltar alguns mísseis aí Deixa eu ver se eu consigo Cuidado, você vai destruir nossa base Meu Deus, eu consegui Ai Destruiu alguma coisa, desculpa Você quase destruiu nossa base toda Tá, vem aqui Vem aqui agora Vem aqui agora Aqui, ó Nessa parte aqui, ó Aqui, ó Nossa, meu Deus Feu puta do céu Feu puta Tá, enfim Agora, olha só o que eu vou colocar Feu puta Eu vou colocar Pera aí, tem uns negócios aqui também Que é muito louco Que eu não sei, velho Esses negócios de visor Track Eu não sei Mas depois a gente pode fazer Um segundo vídeo Se o pessoal deixar muito like Feu puta O que você acha? Não, eu vou deixar a certeza Porque tá incrível isso aqui Olha como eu tô agachado Olha isso Deixa o like só Tá, mas antes Vamos testar primeiro esse seed aqui, ó Você já tá preparado? Coloquei Eu coloquei, ó Ah, não É verdade, calma aí, vai Vai subir É agora É agora Eu vou ficar aqui sobrevoando aqui Cadê? Eu caí na água aqui Descobre Transformei Transformou Ai Ai Nossa, ainda Caracolho Isso Consegui Mas eu vou colocar mais Pra transformar também Calma Vou colocar aqui Ai Ai Vai transformar Ó, ó Se liga Nossa Transformou tudo isso Caraca Tá, Feu Pudo Vamos fazer agora uma batalha Vem aqui Já transformei aqui esse terreno Já pra gente fazer uma batalha insana já Então a gente vai ter que colocar mais aqui Pra tá Eu quero ver essa batalha Vai ser uma batalha muito louca Então já se prepara aí Que eu já tô transformando aqui tudo em pedra Pra não poder Ah Caraca, você já tá perdendo aí? Eu não fui avisado pela produção Ai Caraca, não Vamos ter que voltar Feu Pudinho Se você já tá pronto Agora a gente vai fazer a nossa incrível batalha Você tá pronto? Por favor Me chame de Bobo B Bobo B Tá bom Então vamos lá que a batalha vai começar Valendo a partir de agora Calma Cadê você? Cadê você? Toma Eu tô te vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Volta pro campo Voltei pro campo Tô aqui Vem Vem Nossa, sorte que eu pulei Caraca, você é muito pilantra Você falou que tava preparado Caraca, eu não tô vendo você mais Eu tô aqui Vamos fazer a batalha logo Vem aqui Que eu tô já com minha espada te esperando E eu quero Hum Calma aí Ai Cadê você? Você falou que não ia Tá, vamos botar Eu tô aqui Eu tô aqui Vem Cheguei Ai Nossa Vem Tá valendo então Toma 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 Eu sou muito mais forte que você Você não vai conseguir Não vale Eu vou fugir sim Eu duvido você me pegar então Tá, mas gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho também E se quiser que a gente faz a continuação desse vídeo aqui Né, Felpudinho Isso aí Deixa o like Se inscreve no canal E beijo Sim, sim É isso, galera Um abraço do Autobots E Tchau O que foi? Ele já foi esse